Fala galera estamos de volta com mais um vídeo já chega deixando o like já chega se inscrevendo se você não for inscrito porque nós temos conteúdos diários aqui fazemos lives todos os dias e esperando vocês gostam estamos também trazendo vídeos diferenciados aqui também nos ajudem a bater a meta de mil inscritos por favor compartilhe com seus amigos e hoje vou mostrar um jogo aqui para vocês todos conhecem o Fall Guys que ficou famoso aí nos consoles e temos aqui para celular esse camaradinho aqui ó Fall Dudes essa galera com a criatividade é brincadeira novo então vamos conferir para ver se é bacana igual o Fall Guys se não é se não tem nada a ver vamos ver se esse trem vai prestar beleza estamos de volta aqui no jogo Fall Dudes se liga aí galera se liga aí meu amigo esse é o Fall Dudes game ID ah tá eu sou esse quest sei lá que tá escrito em guest tem como mudar aparentemente eu acho que se liga aqui a gente muda deixa eu ver vou mudar aqui meu ID como sempre né para nossa ID clássico PVP gamer é isso beleza vamos no play bora para a partida vamos ver se é tão divertido quanto isso é a mesma coisa não como é que anda ataque eita por aqui ó não nosso controle é bizarro bom eu não joguei Fall Guys eu só conheço pelos pessoal né então não sei se os comandos são bagunçados assim meio estranho de selecionar vamos 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 que dá vamos que dá segundo segundo opa nice segundo segundo de 25 vamos o segundo colocado vamos ver vamos ver vou eliminar de uma galerinha aí o problema que será que isso aqui eu tô jogando com boot ou com outros players eu não sei né nossa velho eu não posso mexer na negócio enquanto tá não tá tendo eita porra não 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 pulando igual um saci aqui não não merece aí olha pulando igual um saci mano eu falei foi nada com nada aqui ignorem galera não tô vendo não tô vendo não tô vendo aí e onde é que não velho eu não consigo ver essa pitomba esse negócio aqui aqui ó que bosta nenhuma velho velho como que desgrama é essa ai velho tô ficando irritado já não calma aí calma aí calma aí tem que burro você é burro é guilherme eu não sou idiota mesmo né é só mexer para olhar por cima aqui você desse aqui ó tá do meio não tá do meio não cara tô perdido velho aqui 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 não era outra aqui ah velho não vou mais um bom perdi de burrice a outra nossa mano que raiva viu vamos lá vamos lá ver se eu não eu consegui não 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 burro o e a beleza beleza de novo Não Mano, faltou duas Das duas eu... Nossa Ai, eu vou conseguir ganhar não Ganhar sim, né Chega lá sem ser eliminado, eu vou Olha o som de outro levar a porta Tá Terceiro? Terceiro Beleza Vamos tentar passar da segunda parte aqui Mano, mano Tô vendo que eu vou viciar nessa bosta aqui Posso viciar nisso aqui não Já tem jogo demais que eu tô viciando Que? Bom? Como assim? Um minuto O que tem que fazer, velho? É bomba Alvo de bomba, sei lá Não, bomba não Tag é o que? Etiqueta Tipo etiqueta, né Tag marcadores, marcar, sei lá Essas paradas Ah, tem uns malandrinhos de vermelho ali Calma aí Ah, tem uns caras com a bomba Não Isso Não, o cara me grudou a bomba Não, velho Regrudei em alguém Ah, você tava de brinquejo comigo, velho Tinha três caras aqui nas minhas Não, não, não Ah, passei Caraca, velho Eu deixei a bomba com o olho e consegui escapar ainda Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tenho que tá ficando tenso aqui, ó Seis minutos já de gameplay Não sei se eu Vou cortar alguma coisa pra diminuir, mas Vamos que vamos Ultimate Nossa, não Vai dar bosta isso aqui Não sei O que tem que fazer Não Eu já morri O que tinha que fazer ali, velho? Ah, mano Que Sede, velho Ah, tá bom Enfim, galera Esse é o jogo Parece ser bem divertido, viu E eu vou encerrar por aqui Antes que eu meça a propaganda Cinco segundos Quatro, três Falou pra vocês Sucesso Compartilhe Comentem Divulguem Valeu Até a próxima É, começou a propaganda Enfim Deixa um like aí, galera Não se esqueça de se inscrever Compartilhar Não, mano Entra na propaganda Não se esqueça de se inscrever Compartilhar com a galera E deixa o like E comentem Se vocês querem mais vídeos assim Tá aí, velho Faldudes Que da hora O Falgaz pra celular Enfim Tamo junto Valeu Abração pra vocês Até a próxima Falou E fui